Uh, 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 uh Pra que ficar assim? Se existe além do horizonte um céu tão lindo azul Por que vai desistir Seu amanhã traz a certeza do incomum Se a vida te abate E as lutas não passam Os sonhos não cansam E só quer saber por que O tempo perdido Te deixa pra baixo Levante a cabeça E tente entender de uma vez Que a cada dia é um novo desafio Que a cada sentimento é uma memória Mas a perseverança no caminho É o forro certo pra vitória Que a cada dia é um novo desafio Que a cada sentimento é uma memória Mas a perseverança no caminho É o forro certo pra vitória Se a vida te abate E as lutas não passam Os sonhos não cansam E só quer saber por que O tempo perdido Te deixa pra baixo Te deixa pra baixo Mas a perseverança no caminho É o forro certo pra baixo É o forro certo pra vitória Que a cada dia é um treto Mas pra ir até onde ninguém foi Mas a perseverança no caminho É o forro certo pra vitória Dá pra gente fazer a diferença Dá pra gente fazer a diferença lá fora Eu forro certo pra vitória Eu forro certo pra vitória Amém